Partida do Parto de Estacionamento Superior do Parto Esportivo de Água de Paiuna. Seguimos em direção à rotunda da caminhada. Segue pela antiga avião em direção ao Hotel Dom Pedro Machique. Isto é uma prova destinada a vários escalões entre os juniors, séniores e veteranos, com uma extensão aproximada de 6.800 metros. Um percurso sem muito desnível, adaptado a todos. Contornamos o obstáculo de controle, regressando pelo anelismo de via até à rotunda da queimada novamente. Isso. Segue por aqui no meio. Vamos lá. É isso aí. Cuirura ultima. imposta por lá antes de dar uma mist vidéo. Uma prova organizada pela Associação Despertiva de Água de Pena em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira. Contornamos a rotunda da queimada, seguindo em frente em direção à rotunda do bairro dos Pescadores. . . . . . Sendo esta interstação a parte mais rápida da prova. Sendo esta interstação a parte mais rápida da prova. No sentido inverso. No sentido inverso. Contornamos totalmente a rotunda. Seguindo pelo mesmo trajeto até o ponto de partida. Sendo esta zona a única dificuldade da prova. Seguindo pelo mesmo trajeto até o ponto de partida. Contornamos a rotunda até a segunda saída. Contornamos a rotunda. 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 Para os últimos peitos finais da prova, para a meta no par de estacionamento inferior do par de esportivo. E aí É muito alojada a meio da reta do Parto Esportivo de Água do Porto.